O que é que é o prédio? O gajo tem boa pontaria Thank you, thank you Thank you muito Aparece uma... ah não Ok, clear Vai 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 Onde está a minha arma? O que é que aconteceu? Visual contact One squad Oh caralho One squad contact Aonde? Eu não tenho fume Também não Puta Olha Vou dar a volta ali por trás Espera ai, espera ai Olha que o gajo vem ai E agora piou Estava aqui armado em rampa Ainda tem stringas? Ya, tenho aqui Tem um gajo na esquina já Ya O outro fugiu ali para o bar Ali para a rua do bar A esquerda O outro fugiu ali para o bar Onde é que eles estão chateados? 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 Não, tem seringa Tá ai, tá ai, isso Filha da puta Filha da puta Filha da puta